Sejam bem-vindos de volta, exploradores e viajantes omni-planetários. Eu sou o Daniel Leite e hoje iremos explorar o planeta Exnelli, o planeta natal dos Polar Manzales, a espécie do Iguanártica. Ou melhor, não só dos Polar Manzales, mas também de outros tipos de Manzales que eu vou mostrar aqui pra vocês no decorrer do vídeo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, vamos começar falando aqui do panorama do planeta. Exnelli é um daqueles raros planetas do universo que existe no que é conhecido nos círculos científicos como zona dos caixinhos dourados. O que significa que está precisamente a distância certa da estrela em torno da qual orbita para que o planeta não seja muito quente, não muito frio, mas certo, como a Terra, por exemplo. Ao contrário da Terra, no entanto, Exnelli não tem inclinação em seu eixo rotacional, portanto, desfruta de condições climáticas notavelmente estáveis em ambos os hemisférios do ano todo, com única exceção sendo as calotas polares em seus pontos mais ao norte e mais ao sul. O clima temperado e mutável do resto da superfície do planeta torna este mundo particularmente perfeito para criaturas de sangue frio que dependem da temperatura de seu ambiente para regular o seu. Por causa desse habitat convidativo, os alienígenas reptilianos são as espécies dominantes em Exnelli, dos quais existem muitas classes ou filhos, incluindo o polar Monserion, a única criatura conhecida de sangue frio que realmente é frio. Eu não faço ideia do que você falou! E bem, para quem não entendeu essa explicação meio complicada, mas a Daniel é o professor, não, eu vou explicar de uma maneira mais fácil para vocês que não entenderam. É assim, Exnelli, assim como o planeta Terra, eles vivem ali numa zona chamada zona habitável. Que o que é isso? É uma faixa imaginária que demarca a distância do planeta, a sua estrela, que é uma distância mais saudável, entendeu? Ou seja, não faz com que o planeta seja tão quente ou tão frio, só que é que está. No caso do planeta Terra, ele tem uma inclinação no seu eixo rotacional. Isso faz com que ele receba uma quantidade de calor desproporcional. E isso faz com que tenha diferentes tipos de clima no mundo. Agora, Exnelli, ele não tem essa inclinação do eixo rotacional. É mais normal, entendeu? É um eixo rotacional normal. Isso faz com que ele tenha ali um clima estável e faz com que grande parte da superfície seja quente, que é propensa aí para criaturas de sangue frio, os reptilianos. Só como exceção a parte norte e sul, que são as calotas polares, entendeu? Só lá é gelado, mas a maior parte da superfície é quente. Aí, no caso do Polar Mânser, que é a espécie do Iguana Ártica, eles são os únicos que são criaturas de sangue frio que realmente são frios. Aí você pensa, não, isso aí é uma piada, por causa que ele é um ar engelado. Iguana Ártica? Gelada! Literalmente! Só que eles vivem nas pás frias, por causa que o nome é Polar Mânser, viu? E tem as calotas polares, que é norte, sul, ou seja, é frio. Então, não faz sentido eles terem sangue frio. Os restos seriam eles terem sangue quente, por causa que, como é que eles vão se adaptar ao ambiente frio, tendo sangue frio. Mas não é assim, galera, não é assim, calma, pra não entender errado. No caso, os Polar Mânsers, assim como os outros Mânsers que tem no planeta Exnella, eles são répteis, entendeu? Eles são criaturas réptilianas. E eles são dominadores do planeta. Grande parte do planeta é composto por essas criaturas. E nunca foi falado na série que o Iguanártica, ele é fraco a temperaturas altas. Não. Até porque foi mostrado na pessoa do bacon do calor, o contrário, né? Por causa que o Iguanártica tava lá, um solzão, de não sei quantos graus. Ainda chegou ali a lava. E o Iguanártica não reclamou em nenhum momento, entendeu? É falado na WikBR, né, que o Iguanártica é fraco a temperaturas altas. Mas como a gente sabe, a gente aprendeu com o tempo no meu canal, a WikBR tende a mentir e tudo mais. Já na Wik americana, que é oficial, não fala isso. No caso, eles aguentam, assim, né, temperaturas altas. É igual a friagem, né? Os necrofrigianos, eles migraram pra aquele planeta lá, o Mycdilt, que é tanto quente quanto frio, entendeu? Então, eles aguentam tanto temperatura alta quanto baixa. Não tem isso por causa que eles têm a resistência. No caso do Iguanártica, é por causa que ele tem ali o sangue frio. Como os répteis, no geral, né, na vida real, os répteis são criaturas endotérmicas, ou seja, tem o sangue frio. Eles se adaptam à temperatura quente no ambiente e aí regula a sua temperatura corporal. Da mesma forma, são os Polar Manzades e os outros Manzades que existem no planeta Ex-Nel. Em nenhum momento falou que os Polar Manzades vivem na parte fria, lá nas calotas polares, entendeu? Então, a gente não pode afirmar que, ah, não faz sentido eles terem o sangue frio, porque faz sentido sim. Eles são répteis, ainda mais um iguana, né? Aí eles têm, sim, sangue frio. Bom, mas agora vamos falar dos outros Manzades que não são os Polar Manzades. É muito da hora, né? A gente imaginar que o Ben não poderia se transformar apenas no Iguana Ártica, mas ele poderia se transformar em outros Manzades que não são de gelo, entendeu? No caso aqui, eu vou mostrar alguns Fanazos para vocês como é que seriam essas outras espécies, assim, de Manzades. Temos aqui, primeiramente, o Aeroguana. Também temos o Terraguana, o Aquaguana, outro área aquática aí, o Volcaguana. É muito da hora, né? Eu gostei demais dessas Fanazos. Comenta aí qual é que você gostou mais, qual é o elemento que você mais gostou aí dessas Iguanas, desses Manzades aí, que seria da hora se o Universo ou alguma série de Ben 10 tivesse explorado isso aí, né? Mostra os outros tipos de Manzades que existem no planeta Exnel. Mas vamos falar agora, principalmente, dos Polar Manzades. Bom, assim, sobre a espécie, assim, não tem muito o que falar, não tem tantas informações. Mas uma informação interessante que a gente pode falar aqui é que os Polar Manzades podem sobreviver em ambientes com temperaturas abaixo de zero. Ou seja, isso, mais uma vez, comprova que eles são sim criaturas em um sangue frio e são frias. E também que o gelo dos Polar Manzades tem um grau bem elevado. Porque a gente vê no episódio do Beco do Calor que o Iguanárquico conseguiu congelar toda uma lava que estava ali na cidade. E também, vamos comparar, assim, feitos do Iguanárquico e do Friagem. Assim, ó, lembrando aqui, não estou querendo desmerecer o Friagem, nada do tipo. Essa é uma comparação de feito, assim, do gelo dos dois. No caso, assim, o Friagem, no episódio A Vingança do Vilgax Parte 2, o Friagem congelou ali o Vilgax, só que o Vilgax, com o poder lá que ele tinha, né, dos 10 heróis e 10 mundos lá no Desafio do Conquistador, ele conseguiu se libertar do gelo do Friagem. Em contraparte, o Iguanárquico do Ben 10.000, no episódio do Ben 10.000, ele conseguiu congelar o Vilgax do futuro. Que, cara, o Vilgax estava com o gênero de 10.000 ali, que ele tem o poder de esquivar ali, de conseguir derrotar os 10.000 alienígenas do Ben 10.000, só que o Iguanárquico chegou lá, congelou o Vilgax e ele não conseguiu sair, entendeu? Então, isso mostra que o gelo do Iguanárquico realmente é muito poderoso. E, em suma, é isso, né, galera, que a gente tem que falar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse Mundo dos Alienígenas do Iguanárquico. Comenta aí qual o manza do que você mais gostou, se foi o de vulcão, se foi o de água, comenta aí. E também comenta aí qual o próximo Mundo dos Alienígenas que eu posso estar trazendo aqui, que essa série está muito boa, eu estou gostando demais de fazer, né, Mundo dos Alienígenas, só que sendo com os aliens da quantidade original. E é isso, né, galera. Comenta aí, hashtag rumo ao 100 mil, a gente está quase chegando aí ao 100k, quando bater vai ser muito da hora, eu vou trazer muitas novidades aqui para o canal. E deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho